Rapaz, eu sou suspeito. Eu fiz isso porque ela veio pra matar eu, entendeu? Ela veio com uma faga na mão pra mim, furou, aliás. Furtou eu. Mas já conhecei se você arrombou a casa? Não, eu acabei a residência, que é minha, a residência. Entendeu? A casa é minha. Eu paguei a casa e ela falou que eu não tinha pagado a casa. Eu comprei a minha cunhada, mas eu paguei a casa dela. Como foi naquele momento ali que você arrombou? Como foi que tudo aconteceu? Conta aí, narra aí. Eu cheguei, abro aqui, eu quero entrar. Ela disse, não, você não vai entrar aqui não, que você não tem casa não, pode ir embora seu forno. Deixe aí, entendeu? Eu disse, como é que eu não tenho casa, se eu consegui, porque eu paguei a casa. Eu estava em São Paulo trabalhando, aí cheguei e tensa. Ah, não, e você arrombou pra entrar, foi isso? Eu entrei. Ela veio com uma faga pra cima da mão. Faca na mão, veio a faga. E a filha dela, de 13 anos, levou uma facada, como foi isso aí? A filha dela, não sei como foi, não é, né, que eu não dei fé, eu não vi. Ela vinha por cima agarrando, não tem? Foi ela, foi ela que deu a facada na filha dela ou foi você aí? Rapaz, eu não sei se foi eu ou foi ela. Não dá pra dizer. Você se arrepende? Se arrependo. E esse ferimento aí no teu braço? Aqui foi uma furada, ela foi uma facada que ela deu pra pegar no meu bucho, o teu braço me pegou aqui. Aí eu tomei a faca e cortou o dedo. Aí por que você resolveu se entregar? Eu resolvi vir com o advogado, né, me apresentar. Não, eu não queria ficar por ali, não. Ficar por ali é ruim. Você tinha conflito com ela? Não tem nenhum. Quanto tempo você tinha de conversa com ela? Um ano e dois meses. Estava separado? Não, não tinha separado, não. De jeito nenhum. Estava com ela ainda. Eu viajei até três meses em São Paulo. Porque eu te soube lá que o pessoal disse que quando você viajou ela disse que não queria mais, que ele tinha acabado o relacionamento. Não tinha não, é conversa. Porque o povo conversa muito, né? Sempre tem conversa um lado e do outro, entendeu? Mas não tinha não. Tinha não que depois de dois meses que eu tava lá foi que eu terminei de pagar a casa. Entendeu? E mandando sempre dinheiro pra ir resolvendo as coisas, claro. Quer dizer que o modelo todinho foi por conta da casa? Foi, mas por conta da casa. E eu comprei e eles não queriam assinar e nem me disse que não devolviu o dinheiro demais. E eu não tinha casa não, podia ir embora. Agora pronto. Nenhum nem outro. Qual o que você acha que vai acontecer agora? Rapaz, eu acho que agora é pegar pros erros, né? Comentei e pronto.